Olá queridos amigos, no capítulo 34 do livro do profeta Jeremias, lemos que Jerusalém e as cidades de Judá estavam em um contexto de tensão e guerra contra a Babilônia, seu exército e o seu rei. Porém, Jerusalém estava em uma situação de grande desvantagem e Deus já havia profetizado, através de seus profetas, que a cidade seria destruída, seria dominada pelos babilônicos. O rei Zedequias veria Nabucodonosor face a face. Buscando fugir da destruição iminente, Zedequias foi capturado pelo exército inimigo e seu próprio exército fugiu e o abandonou. A última coisa que Zedequias viu foi o assassinato de seus filhos e logo em seguida lhe furaram os olhos e o levaram cativo para a Babilônia. Apesar disso, a promessa feita foi que ele nunca morreria em paz, aliás, que ele morreria em paz, ele morreria tranquilo. Aquele era o último apelo de Deus para o rei, que havia sido tão rebelde até então. Em vez de se entregar, Zedequias preferiu insistir na tentativa de fuga. O resultado disso foi a morte de seus filhos e a perda de sua visão de forma violenta, de forma humilhante. Agora, Zedequias passaria o resto de sua vida preso em Babilônia. Atualmente, também temos a oportunidade de escolher entre atender o convite de Deus para nós, mesmo que não seja exatamente aquilo que gostaríamos. Por outro lado, também temos a liberdade de escolher-nos, recusarmos a ouvir e aceitar o que ele nos orienta. Deus deseja paz para todos nós, mas ele não nos impede de escolher algo diferente daquilo que ele quer que nós escolhamos. Ele respeita a nossa liberdade. A verdadeira alegria e liberdade consistem em aceitar aquilo que o Senhor nos oferece de boa vontade. A recusa em ouvi-lo traz consequências não apenas em nossa vida atual, mas também em nosso destino eterno. Tomemos hoje a decisão de não recusar ouvir e aceitar os propósitos de Deus para nós. Além disso, amigos, decidamos nos entregar nas mãos dele para sermos instrumentos na obra de levar outros aos pés de Cristo. Aceita você isso? Eu aceito. Aceito a Deus no meu coração e aceito a missão. Amém.